Inês, não é? No Porto. Gosta de Star Wars, Inês? Eu não acho muito interessante, mas posso sentar. Eu explico tudo, eu explico tudo. Vimos pela ordem correta, eu explico as personagens, falo dos sítios onde eles clamaram as cenas, coisas importantes realmente, que é para perceberes a história, para ficares mesmo. Vamos lá, o que é que acha, o que é que tem a dizer sobre action figures espalhadas pela casa, Inês? Ah, e são aqueles bonequinhos que estão ali nas estantes, aqueles biblôs, acho negros, acho que ninguém merece ter aquilo em casa, acho muito mal. Quanto à higiene, lavagem das mãos, lava-me muitas vezes as mãos... Claro, eu sou lavadinha, não se nota. Por acaso, eu gosto disso, lavadinha, é bom. Qual é o seu podcast favorito, Inês? É o que cada um sabe dizer, também só o assunto, é verdade. Grande podcast! Yeah! Inês, sabe cozinhar? Oh, Joana, desculpe, mas não tem nada a ver com isso. Por mim, estás cozida, arrecadada. Eu gosto delas assim também com um malfeitivo, tipo, faz-te! Uma venta, gosto disso. Sim, sim, gosto disso. Estou um bocado confusa agora, mas estas perguntas são porquê? Isto não é para uma vaga na equipa? Não, isto é um concurso. É um reality show. Quem quer casar com o meu colega, o Diogo é o meu colega, vai durar. É um ótimo rapaz, menino de ouro. Eu acredito que sim, mas se eu estivesse à procura de namorado, escolheria o eu. Agora andei aqui a ouvir aquele podcast que há porcaria para nada, era o que me faltava. Estou aberto as mulheres emancipadas. Parece que estamos em 2019. Que mania, manias, pá, manias. Diogo? Sim. Tens Tinder? Não, por acaso não tenho Tinder. Trata disso. O que ela quer dizer com isto, mãe? O que é o Tinder? É. 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 É.